Olá você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da Teologia E hoje vamos começar uma nova matéria Hermenêutica, Interpretação Bíblica Olha que matéria importante Para quem já tem o nosso material didático, a matéria está no módulo 3 Então se você já recebeu o seu material aí, abra no módulo 3, você vai encontrar a matéria hermenêutica Para quem ainda não tem o nosso material, na hora, ou melhor no final da aula, eu ensino como adquirir Mas chega de moleza, vamos trabalhar? Hermenêutica, Interpretação Bíblica E o que nós vamos aprender nesta matéria? Eu vou expandir para você tudo o que a gente vai aprender nesta matéria Lembrando que a matéria completa está no módulo 3 Olha aí na tela Introdução Desafios futuros para a igreja No capítulo 1º, definição de hermenêutica No segundo, artifícios empregados na compreensão do conteúdo bíblico Terceiro, as principais leis da hermenêutica bíblica Quarto, a Bíblia e seu intérprete Quinto, a regra fundamental da hermenêutica bíblica Sexto, outras regras importantes da hermenêutica bíblica Sétimo, princípios hermenêuticos de Lutero e Calvino E a conclusão, o estudo pessoal e a igreja Viu como é importante esta matéria? E na introdução, a igreja hoje, a igreja brasileira Somos mais de 40 milhões de evangélicos Pessoas que aceitaram Jesus como salvador Mas, infelizmente, nem todos conseguem estudar a palavra de Deus Entender a Bíblia como quando estão lendo E os falsos profetas Eles utilizam desta carência que tem a igreja brasileira Do conhecimento da palavra de Deus Para usar de maneira incorreta textos bíblicos Para benefício próprio Você sabia disso daí? Veja que o diabo fez uma citação do Salmo 91 Para Jesus, lá no monte da tentação Ocorre que o diabo usou um texto fora do contexto De forma errada E foi repreendido pelo Senhor Então veja como é importante a hermenêutica O estudo da interpretação de textos bíblicos Eu vou começar a aula mostrando um texto bíblico Palavras de Jesus Olha o que está registrado no Evangelho Escrito por Lucas No capítulo 24, versículo 27 Olha aí na tela Começando por Moisés e todos os profetas Explicou-lhes o que constava a respeito dele Em todas as escrituras Veja Jesus ensinando, mostrando Tudo o que falava sobre ele no Antigo Testamento Está vendo? A importância de entender a palavra de Deus E nesta matéria nós vamos aprender Por exemplo, a diferença de um texto literário De uma interpretação de um texto de forma alegórica O uso do texto figurado Quer ver? Veja, por exemplo, o Salmo O Salmo nós sabemos que é o inário do povo judeu É a poesia israelita Veja o Salmo 23, versículos 1 e 2 Olha aí na tela O Senhor é meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Eu acredito que você Mesmo que esteja começando agora O estudo da Bíblia Não tem dificuldade para interpretar esse texto É um texto poético E de maneira figurada Davi, o autor desse texto Inspirado pelo Espírito Santo Faz uma comparação Assim como ele cuidava bem do rebanho Assim como ele, como pastor de ovelhas Protegia suas ovelhinhas Contra os perigos Da mesma forma o nosso Deus O nosso Deus sempre nos leva para pastos verdejantes Ou seja, quem são estes pastos verdejantes? É a palavra de Deus Águas tranquilas Nós encontramos o que? Na palavra de Deus Então um texto poético Um texto figurado Eu acredito que você não tem dificuldade De fazer esse paralelo Mas não acontece a mesma coisa com todos os textos Tem texto de mais difícil interpretação E é isto que nós vamos aprender Nesta matéria Algumas regras Regras fundamentais da hermenêutica Ou seja, para interpretar de maneira correta Um texto bíblico Viu como vale a pena estudar esta matéria? Na próxima aula Nós vamos já aprofundar E aprender técnicas Para ajudar na interpretação Correta de textos bíblicos Não vai perder a próxima aula Mas se você quiser Anticipar o aprendizado Vai lendo o módulo 3 Já vai lendo a matéria hermenêutica E se você ainda não tem E quer conhecer um pouquinho Temos no nosso site Muitas matérias tratando do assunto O site você já sabe É o www.icp.com.br www.icp.com.br Lá você encontra centenas de matérias gratuitas Você pode ler, baixar, imprimir, usar No aprendizado Agora, se você quiser Fazer o nosso curso Tornar-se nosso aluno Veja que nós já temos mais de 20 mil alunos Alunos no Brasil e no exterior Então precisa fazer a matrícula Detalhe importante É sem taxa de matrícula Sem taxa de matrícula E você pode Dividir o seu investimento Em até 6 parcelas Eu falo investimento Não é gastar dinheiro E se investir No conhecimento Da genuína Palavra de Deus Vou repetir o site Para você www.icp.com.br Estou indo embora Forte abraço E fique na paz De nosso Senhor E salvador Jesus Cristo E se inscreva no canal